Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia o certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E quando ele sangrava o cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa era a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarar a dor E com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou E no mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei se ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e enviou em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da tua vida a essência dele O bom samaritano que você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouro Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar E aí Obrigado.